Che Guevara ficou conhecido como o serial killer de Sierra Maestra. O projeto Verdade e Memória da Organização Arquivo Cuba acusa Guevara de ter cometido diretamente 144 execuções. Em 1964, Che Guevara representava Cuba na Conferência das Nações Unidas em Nova Iorque. Nesse período, seu cargo oficial era de embaixador de Cuba. E ali, ele confessou, fuzilamos e continuaremos fuzilando. Em 17 de fevereiro de 1958, em Sierra Maestra, o camponês Eutínio Guerra foi julgado e condenado à morte por Ernesto Che Guevara. Ele foi acusado de traição. Este é o primeiro caso documentado de assassinato a sangue frio liderado por Che. Centenas de outros se seguiriam, de acordo com uma ampla reportagem do Jornal Gazeta do Povo. No posto de juiz-chefe do Tribunal Revolucionário, agiu dentro da fortaleza La Cabana, uma antiga fortaleza espanhola transformada em prisão. O fosso em torno das instalações ficou lotado de cadáveres. Foi em La Cabana que Jesus Carreiras Ayas, de 27 anos, tombou em 11 de março de 1961. Deixou uma viúva de 20 anos e uma filha de seis meses. Ayas era comandante do exército rebelde. Após a vitória, passou a se opor a uma série de decisões de Che. Acabou detido, acusado de trair os companheiros. Seu assassinato foi conduzido por Fernando Flores de Barra, mais conhecido pelo apelido de Charco de Sangre, algo como poça de sangue. Uma escola enviou crianças para assistir à execução. Elas eram encorajadas a gritar Morte ao verme. O livro As Vítimas Esquecidas de Che Guevara, de autoria de Maria Verbal, relata as histórias de vítimas como Na Sierra Maestra, por exemplo, ele se mostrou um verdadeiro serial killer, afirma a escritora. Em 1957, durante as atividades da guerrilha, escreveu para o pai. Hoje, descobri que realmente gosto de matar. Em Cuba, Che Guevara era conhecido como El Chancho, o porco. Segundo seus contemporâneos, ele não gostava e não tomava banho com regularidade, razão pela qual exalava sempre um cheiro insuportável. Para ele, o verdadeiro revolucionário tinha que aprender a conviver com os próprios odores corporais. Mário Terán, o soldado boliviano que, em 1967, matou o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, morreu recentemente, com 80 anos, vítima de doença prolongada. Da execução, participou também o comandante Gaeli Prato. Legenda Adriana Zanotto